E aí, fala aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui, começando mais um vídeo, rapaziada, da nossa série, mano, de estande de vitórias, não, de vintage stories, falei o contrário, rapaziada, e bom, seguinte, eu tava pegando um pouco de comida, pra poder a gente não focar em comida mais, né, tem umas sementes aqui também, quer dizer, umas frutinhas, uns que demoram seis dias, outros que demoram três, mas tá bom, rapaziada, e no episódio de hoje, o que a gente vai fazer, mano, hoje a gente vai focar em fazer couro, porque é pra poder fazer a mochila, rapaziada, a gente vai sair dessa dessa cesta de mão, e vamos pra mochilinha, só que a mochila, mano, dá um trabalhinho pra fazer, hein, então, primeiro, o que a gente precisa fazer primeiro, rapaziada, tá aqui a mochila, ó, a gente precisa fazer os couro, e pra fazer o couro, não é uma coisa tão simples, primeiramente, a gente vai ter que fazer esse negócio aqui, ó, que é tanino forte, e o tanino forte, a gente vai precisar misturar aqui, ó, misturar no barril, esse tronco de madeira e taninho fraco, que é, pra fazer o taninho fraco, a gente vai precisar botar água e madeira, né, pra botar água e madeira, né, a gente vai fazer o taninho fraco, que vai deixar no barril aqui, apurando pra poder fazer isso aqui, e a gente precisa fazer esse barril, que a gente consegue fazer agora que a gente tem a serra, deixa eu ver aqui, graveto e tal, vamos logo fazer o barril, rapidão, só pra vocês terem ideia como é que é, seis gravetos e talba de madeira, tem que ser bom, mesmo, é um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, madeira em volta, e a gente tem o barril, agora a gente precisa encher ele, dá, mano, onde é que eu vou colocar esse barril, eu acho que eu não vou fazer só um barril, não, rapaziada, é, vou botar um aqui, beleza, tem um aqui, eu vou fazer dois, então, beleza, outro barril, vou botar ele aqui desse lado, pronto, agora a gente precisa de um balde, pra encher esses dois barril de água, nossa, não queimei, balde de madeira, a gente precisa fazer esse fio de linho, e tábuas de madeira assim em volta, fazer só um balde, e assim, ó, madeira em volta, ó, ah, moleque, mano, melhorou demais essas coisas aqui, peraí, agora, tem que encher esses dois barril, e colocar madeira dentro, eu acho que é assim, vou testar aqui, pra ver como é que é, aí, será que eu tenho que encher, hein, rapaziada, mano, já deixa aquele like, se inscreve no canalzito, ativa o sininho também pra nós, rapaziada, a gente já tem um balde, vamos fazer o couro agora pra nós, fazer uma mochilinha, mano, eu vi um vídeo, rapaziada, de um cara, e não dá danjo, mano, esse jogo aqui é completo, rapaziada, era isso que eu queria no survival craft, mano, o cara vai numa danjo, rapaziada, e lá, mano, na biblioteca, tem um monstro, um monstro, um golem de ferro, aí, você mata esse golem de ferro, e, lá dentro da biblioteca, tem um, um negócio lá, que é, pra fazer o planador, mano, você lembra que eu fiz um mod, uma vez, pra fazer um planador no survival craft, então, aqui tem um planador, ó, tá aí, ó, planador, aí, ele precisa desse negócio aqui, que é o guia, tá vendo, ó, o projeto de planador, e esse projeto de planador, só tem na biblioteca, rapaziada, aí, a gente tem que matar esse golem lá de ferro, e, depois, com a tal golem de ferro, você pega os itens dele, que ele vai trocar um bocado de item, aí, você entra na biblioteca, mano, e lá, tem, velho, lá, tem o guia de planador, aí, com o guia de planador, você consegue fazer planador, pra usar, lá, como se fosse uma armadura, mano, é top demais, rapaziada, eu sempre quis, o senhor Valcret, o senhor Valcret, você só é jogado na ilha, e, daí, você tem que sobreviver, né, aqui, não, aqui, você tem que sobreviver, e, depois que você já tiver, assim, muito bem, assim, de armadura e armas, você consegue fazer as missões, mano, e essa missão, rapaziada, você tem que pegar ela, você tem que pegar essa missão, com, você vai ter um village, assim, ele fica perambulando, assim, tipo, num carrinho, você vai dar uma picadinha, uma picadinha de ouro, pra ele, e ele vai te dar essa missão, aí, ele vai marcar um xizinho no mapa, e você tem que ir lá, e lá, é um montar dungeon, alguns momentos depois, a caça e tronco de carvalho, então, não é essa madeira aqui, que eu botei, essa madeira aí, tá só atrapalhando, nossa, mano, será que eu vou conseguir achar, velho, esse tronco de acássia, mano, aqui, ó, carvalho, ah, então, é esse safado aqui, ele tem que ser as coisas bem certinho, não pode ser outros itens, tem que ser os itens que ele tá pedindo, o machado tá quase quebrando, e eu tô sem, aqui. Eu morri, 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 morri legal, morri legal, rapaziada, morri, morri, será que ele entra aqui dentro, rapaziada? Vou botar cinco troncos só, vai dar ação. Oh, fez isso aqui mesmo, deixa eu ver se tem tempo, 24 horas, mano, esse logo entra aqui, velho. Só uma, rapaziada, queria saber, rapaziada, o que que eu não consigo, mano, eu nasci na minha casa, Será que eu tenho que fazer uma cama de madeira pra poder renascer na minha casa, hein, rapaziada? Vou fazer isso aí, vou fazer isso aí nesse episódio, enquanto os bichos vão fermentando lá. Bom, vou fazer aqui uma cama, rapaziada, já que o bicho tá fermentando lá, tem cama de feno, não, não tem cama de feno, não. Cama de palha, olha, tem até cama de palha, velho. Aí, eu quero essa daqui, ó, camazinho de madeira envelhecida e de madeira normal. Então, precisa só de tauba, feno e linho, meu irmão, apesar de linho. Aqui, o trem mais doido, assim, ó. Vai em cima de novo, que vai ser aqui. Ah, agora a gente tem uma caminha top, viu, rapaziada? Vamos lá, atrás de madeira, rapaziada. Aí, ó, carvalho. E tem outro ali do outro lado. Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Aqui já fermentou por 9 horas, esse aqui por 9, esse aqui por 16 e esse aqui por 10. Bom, rapaziada, eu vou dar um corte aqui, quando estiver pronto, eu volto aí com vocês, beleza? Vé, rapaziada? Falou que uma tempestade temporal leve está se aproximando, acho que é aquela nuvem ali, hein? Mano. Ih, os bichos aqui, ó, já é a segunda vez que eu boto, que eu tenho que colocar duas vezes madeira, rapaziada. Tipo, na hora que ele ficar pronto, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó, assim, ó, pronto. Da primeira mão, eu coloquei a madeira, né? Aí deixei por 24 horas e ele ficou assim. Ele ficou fraco, entendeu? Aí pra deixar ele forte, ele tem que ficar assim, é forte. Aí tem que colocar, quando ele já estiver assim fraco, aí coloca mais madeira, aí vai ficar forte. Aí depois que ele ficar forte, aí é que a gente vai colocar o couro, vai colocar o couro dentro, o couro raspado. Então pra isso a gente vai ter que raspar o couro aqui também, mano. Deixa eu pegar aqui o couro grande, eu vou pegar todos aqui, eu acho que é só cinco de cada, eu acho. Esse aqui é o enorme, o grande e o menorzinho. Então isso aqui eu vou colocar só cinco, eu vou raspar ele. Pra raspar, a gente vai colocar a faca e coloca ele aqui, eu acho que é embaixo, em cima. Olha só, eu não entendi não, rapaziada, o couro raspado, olha aqui, o couro, beleza, o couro raspado, tá aqui ó, couro, pele raspada, é a faca e o couro. Ah, mas tem que ser a faca de obvide, rapaziada. Aí me quebrou, lâmina de obvide. Aí isso, rapaziada, eu vou tentar achar obvide, mano. E se eu voltar é porque eu consegui achar. Olha isso aí, rapaziada. Obvide eu não encontrei ainda não, mas tem uma construção ali e outra construção ali, mano. Olha, isso aqui eu nunca tinha visto não, hum. Eu tô indo pra um lado diferente, rapaziada, pra ver se eu encontro obvide. Geralmente fica no chão, uns pedacinhos no chão. E eu vi lá na wiki do jogo, rapaziada, aqui é o seguinte. Onde tem cobre, esses pedacinhos de minério assim no chão, isso quer dizer que tem um depósito de minério assim no chão. O rikidodira, rapaziada. O legal que é pra onde eu vou nadando, fica o rastrozinho, as bolhas. Olha que legal, é tipo uma casa dentro d'água, rapaziada. Tem outra ali, não sei se tem um barão no jogo. Eu sei que tem peixe. Se que tivesse... Deixa eu subir vídeo aqui, rapaziada. Ó, potinho. Ah, senteio faz pão, rapaziada. Outro aqui, outro aqui, outro pote aqui, tem outro pote aqui embaixo, ó. Tinha um mapa aí, rapaziada, você viu? Mano, olha que bloco doido. Paralelo perdido com caveira de... não sei o que. Mano, que doideira. Parece que não tem mais bloco. Mais coisa, mais vasos pra quebrar. Não tem mais vasos pra quebrar, não. Então, a gente conseguiu isso aqui, ó. Você não quer isso aqui, rapaziada. É. Bom, mas eu vou continuar agora, rapaziada. Em busca do nosso albvídeo. E é isso aí. Até mais tarde. Tchau.